Boa noite, eu me chamo Ismael. Eu moro em Moriaé e fico em Minas Gerais, porém o que vou contar ocorreu em um interior do Espírito Santo, pois era lá onde eu morava com a minha família, e o bicho que vi naquela noite tenho a plena certeza que era uma mulher que tinha passado por mim, minutos antes daquela coisa aparecer. O ano desse ocorrido foi em 1993. Eu tinha 22 anos, trabalhava com meu pai na roça e vendíamos o pouco que colhemos, mas também trocávamos por mercadorias, em pequenas vendas que tinham pela região. Onde morávamos era bem afastado de tudo, próximo da gente só tinham as duas casas, as outras você tinha que andar um bocado até chegar nelas. Mas mesmo sendo isolado, tínhamos luz, o que já era uma grande coisa. E foi no dia que meu pai caiu, que vi aquele estranho bicho. No final de tarde saí para jogar bola com alguns amigos, e fiquei jogando até umas oito da noite, hora em que segui para minha casa. Porém, antes de chegar lá, recebi uma notícia muito triste da minha vizinha. Ela disse que meu pai havia caído da escada, e que tinha ido muito mal para o hospital. A minha mãe mandou avisar que fosse de ônibus para lá, e já com aquela coisa ruim no corpo, nem tomei banho nem nada. Só vesti uma calça e uma blusa, e saí para ir até o ponto de ônibus, que ficava bem distante da minha casa. Eu saí na prece e nem prestei atenção que tinha esquecido o dinheiro da passagem, que estava guardada em meu guarda-roupas. Então voltei bem rápido para pegar o dinheiro, e no caminho, bem no meio do nada, vi uma mulher vindo sozinha pela estrada de chão. Estranhei aquela mulher sozinha andando por ali aquelas horas, mas a cumprimentei e passei. A mulher nem me respondeu, e muito menos olhou para mim, mas mesmo assim ainda dei uma boa noite, e ainda não sabia, mas aquela mulher ia virar uma coisa horrível. Cheguei em casa, peguei o dinheiro e saí para o ponto de ônibus, e fui indo naquela escuridão da noite, sem ver quase nada à minha frente. Foi quando comecei a ouvir um som de mato se quebrando perto de mim. Eu olhei para o lado, mas não vi nada por conta que estava muito escuro, porém já estava chegando em uma parte da estrada onde já tinha poste de luz, e apreciei o passo para chegar mais rápido, mas aquilo no mato continuava a me seguir. Foi então que comecei a ficar com medo, e fiquei todo arrepiado, mas continuei andando, para que aquilo que estivesse no mato me seguindo não achasse que eu estava com medo. Fui então que escutei um grunhido que nem de porco, aí não deu, na mesma hora travei de medo, e parei de andar, e automaticamente falei assim, quem está aí? Depois daquele pequeno desespero continuei a andar, e o bicho que achava que era um porco continuava a me seguir. Só que agora bem mais à frente, e por dentro do mato. Eu vi muito, mas quando estava perto de chegar onde tinha luz, foi que aquele bicho apareceu para mim. Eu seguia normalmente pela estrada, e vi mais calmo por causa da luz. Foi quando aquele se apareceu. No início só vi uma grande cabeça, como se fosse de um porco, porém quando a coisa começou a sair do mato, vi como aquela criatura era estranha. Ele tinha somente a cabeça que nem de porco, mas seu corpo era totalmente deformado. Tinha braços de gente, tronco de gente, mas as pernas eram tortas, e meio que retorcidas para trás. Quando vi aquilo entrei em desespero, e saí correndo no rumo da minha casa. E atrás de mim consegui escutar aquele bicho vindo correndo. E vendo que ele estava bem perto, resolvi subir em cima de uma árvore, pois pelo jeito que ele era, seria impossível de subir também. Comecei a subir numa árvore bem rápido, e foi quando aquele bicho com uma cabeçada acertou bem no tronco da árvore, mas por sorte não caí, e subi bem para o alto. E fiquei lá, só vendo o vulto preto correndo lá embaixo. Naquela hora eu achava que iria morrer, pois se ele subisse na árvore, não teria escapatória. Mas para minha sorte ele não subiu, e só ficou grunhindo lá embaixo. E ali fiquei, só desci da árvore quando avistei um carro vindo. Desci da árvore e gritei por ajuda, e no carro estava meu pai e minha mãe. Muita sorte, quem dirigia era o dono de uma mercearia que era amigo do meu pai. Entrei no carro bem rápido, e contei a eles o que tinha visto. Mas não fui levada a sério, pois achavam que estava mentindo. Mas aquilo foi real, e eu o vi com meus próprios olhos. Pouco tempo depois de mim, outro homem viu a mesma criatura passando por aquelas bandas. E depois várias outras começaram a relatar a mesma aparição por cerca de um mês. Aquele bicho foi embora sem deixar vestígios. Suspeitavam que fosse o homem da região que virava tal criatura. Mas que logo foi descartada. Pois esse tinha um álibi perfeito. Logo depois suspeitaram de uma mulher, que recentemente tinha aparecido por ali. E que ninguém sabia quem ela era, e nem de onde era. Também depois que ela sumiu, o bicho parou de aparecer. E tenho certeza que aquela mulher, era a mesma que eu vi naquela noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, me convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.